Como é que é maldizinha? E sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui no canal. Meus amiguinhos, o que é que o cadastro vos traz hoje é a pergunta principal. Hoje trago-vos então um vídeo que não tem a ver com os videojogos. Vocês sabem que o canal é maioritariamente virado para videojogos, mas hoje trago-vos uma coisa mais então relacionada a anime. Muitos de vocês se calhar provavelmente não conhecem esta personagem. Esta personagem então é um demônio. Oh my goodness! É um demônio! Ai, até vou largar a caixa, que é um demônio! De um anime chamado Demon Slayer. É um anime muito interessante para o pessoal que anda aí a ver animes ou que já não vi anime há muito tempo. Então é um anime que o cadastro me aconselha. Então para quem acompanha o anime é um demônio que vocês sabem que é um upper moon. É um dos demônios mais fortes do Muzan. Do Muzan. E temos então aqui a mais conhecida por Daki. A Daki é irmã, isto para vos situar, é irmã aqui deste jovem. Ok? Deste jovem que se chama Gyotaro. Gyotaro, ok? É este jovem aqui. Porquê é que eles são tão fortes os dois juntos? Porque basicamente vocês têm que matar os dois ao mesmo tempo. Porque os upper moons, vamos ser sinceros, pessoal, os upper moons são um bocado cheaters. São um bocado cheaters. Porquê é que eles são tão fortes? Vocês têm que decapitar os dois ao mesmo tempo. A única maneira de os matar é a decapitar e tem que ser os dois ao mesmo tempo. Ou seja, só aí temos um problema. Ah, cadastro, porquê é que não escolheste o irmão e escolheste a Daki? Adeus, pessoal. Mas não vais escolher este feioso. Horrible. Feioso, não é? Vamos escolher a menina, então, entre as menores. Obviamente. Temos então aqui uma figura, pessoal, da Van Presto, ok? É da Bandai e é da Van Presto. Vamos então abrir a caixinha e vamos ver então a qualidade da figura. Agora já abrimos a caixa, nós cortamos esta parte e vamos tirar então aqui a Daki. Oh Daki, oh Daki, vamos esperar Daki. Oh Daki, oh Daki, oh Daki, traz então, acho que não traz mais nada, pois não. Acho que não traz mais nada. Vamos abrir então aqui, isto bem assim, ok? Parece o Lego. Como só temos aqui, no primeiro package, temos aqui a base. Ok, vamos abrir a base, sim, senhor, vamos abrir a base, a base que te quero ver a surgir, imagina. Então, pessoal, basezinha, ok? Nada a adiantar, a basezinha. Temos então aqui, próxima peça, temos então as fitazinhas, que acredito que sejam então as fitas da parte de trás. Temos então aqui a parte da cabeça e dos cabelos. Isto só assim, esta parte, não sei, parece tipo tentáculos, não sei, que só anda assim e parece que não tem corpo. E temos então aqui a partezinha do corpo. Pessoal, sem grandes delongas, vamos então encaixar a cabecinha. Encoste a tua cabecinha, eu quero tudo aí cantar em casa. Eu acho que esta parte de trás é assim, ok? Exatamente. Muito bueno. Então vamos meter na basezinha. Na basezinha. Vem cantar comigo. Na basezinha. Isto tem uma posição específica para pôr na base. Ai, cuidado com ele, meu Deus do céu. Isto só, pessoal, eu acho que é uma figura com bastante detalhe. Temos então aqui a Daki. Provavelmente não vou mandar vir o irmão, porque eu já disse que é muito feio mesmo. Feio, 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 feio. E aqui a Daki tem dois bons motivos, então, para vocês mandarem vir uma figurinha, como vocês podem ver, com bastante detalhe, ok? Muito porralhinha mesmo. E o que a Daki vai tentar fazer aí um grande plano, então, para vocês verem. E o que a Daki vai tentar fazer aí um grande plano, então, para vocês verem.